Começou com Hollywood, mas os machões de hoje têm outra face. Fumam mesmo por prazer e admiram o que existe de melhor e mais caro no mundo. Um Punch, modelo Double de Cuba, custa um mil cruzeiros reais. O Romeo e Julieta, outro clássico cubano, sai quase pelo mesmo preço, 950 cruzeiros reais. São embalagens refinadas para um público mais refinado ainda. Pra fumar não todo dia, toda hora, pra fumar em momentos de prazer. Depois de um bom almoço, depois de um jantar, numa hora que você está querendo comemorar algo, descontrair. Nossa, que chaminé é essa? Difícil acreditar que tudo venha de um charuto. Nesta outra tabacaria, parece reunião de entendidos do assunto. Gente que tem dinheiro para gastar um mil e duzentos cruzeiros reais no Monte Cristo ou mil novecentos e cinquenta no mais caro do mercado. O cubano Coíba. Você passa pelo menos uma hora fumando esse charuto até o final dele, então você fica uma hora assim, tranquilo. Além do prazer, os fumantes profissionais se preocupam e muito também com as técnicas pra se acender um charuto. E não são difíceis, não. Até quem não fuma pode acender um charuto facilmente. É só se preocupar com a forma de segurar o charuto. Tem que furar ou cortar a extremidade que vai à boca. Tem um aparelhinho pra isso, ó. E na hora de acender, tem que ser por igual. Nunca com o isqueiro, sempre com o fósforo ou com uma parte do certo. Vai virando. Ah, outro detalhe. Não é chique apagar um charuto no cinzeiro. Tem que deixar que ele apague sozinho. Adriana Caruso é de uma família que vende charutos há mais de cem anos. Fuma por prazer e por obrigação. Mas é claro, esconde isso. Você fumou em público? Não. Não. Por quê? Porque eu acho que não é muito feminino. E o velho e bom Fidel, provavelmente com um charuto na boca, viu e não gostou. E o velho e bom Fidel.